E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma nova série aqui do canal E hoje com o spoiler do título do vídeo Bem-vindos a um jogo que talvez muitos de vocês não saibam a respeito sobre esse próprio jogo Mas se você é da época que possuía um Xbox 360 E jogou um jogo de corrida com motos aquáticas ou jet ski Conhecido como Hydro Thunder Hurricane Então você está com sorte Porque esse jogo, além de ter sido criado pelos meus desenvolvedores de Hydro Thunder Hurricane A empresa Vector Units É, digamos, um jogo em continuação ao jogo Digamos que é uma homenagem Então, bem-vindos a Riptide GP 2 Um jogo misturado com estilo arcade E que ao mesmo tempo, como eu já mencionei É um jogo de corrida com motos aquáticas Jet Skis Dos meus desenvolvedores de Hydro Thunder Hurricane E, inclusive Bom, aqui temos o menu principal, né? Temos o modo carreira Que é o que eu vou trazer pra vocês nessa nossa série De Riptide GP 2 Durante essas próximas duas ou três semanas Porque mesmo esse jogo não ser muito conhecido Pelo menos na versão de computador Versão Steam Essa franquia De corrida de motos aquáticas Ela é muito mais conhecida Nos aparelhos móveis Smartphones e tablets Porque, além disso Literalmente Além da versão PC Essa franquia Riptide Também foi desenvolvida Para aparelhos móveis E não só isso Mas também Esse jogo Ou qualquer jogo Da franquia Riptide GP Possui o modo multiplayer Que é o que está escrito ali, né? Jogar online Onde Pessoas que jogam Esse jogo No computador Possam Jogar junto Na mesma sala No mesmo servidor Com jogadores Que jogam esse jogo No celular Que é um sistema Conhecido como Cross Platforming Agora você está se perguntando Por que você está trazendo Riptide GP 2 E não o Riptide GP 1 Bom Como eu acabei de falar Que essa franquia Foi desenvolvida Inicialmente Para dispositivos móveis Infelizmente O primeiro jogo Da franquia Só foi lançado Apenas para dispositivos móveis Eu ainda não sei Se está disponível Ainda na Na Play Store Ou na Apple Store Se estiver disponível Mas qualquer coisa Acho que eu vou deixar O link na descrição Para você acessar O primeiro jogo Somente para celulares Então Aqui em cima Temos Acho que o nome O nome do meu Jet Ski O meu nome de usuário O meu nível Nível 1 Configurações Vamos ver aqui Temos o áudio Que pode jogar Com controle Ou no No teclado E também tem a opção De Em vez de usar um botão Para poder Acelerar A moto aquática Eu posso Deixar que O próprio jogo Acelere automaticamente Por mim O que não é muito Recomendado Ainda mais na água Em corridas Onde você Usa muito O boost E principalmente Quando você tem que E principalmente Numa pista Onde tem muita curva Curva fechada Mas Eu gosto de desafios Então eu vou deixar ligado Opções gráficas Eu vou deixar tudo No mínimo mesmo Mas Mesmo colocando Na qualidade No máximo Esse jogo É super leve Então se você quiser Um jogo de corrida Diferente Leve E que tem Suporte Do modo Multiplayer De até 6 jogadores Riptide GP2 É uma ótima opção Então sim Mas em relação Vamos começar O modo carreira Vamos começar Com A A história Ou a série Sorte de Principiante Precisamos Coletar Podemos Coletar Até 12 Estrelas E coletando Apenas 6 Já estávamos O próximo A próxima série Que é Circuito Local Vamos ver Vamos ver Quatro corridas Primeira delas Milk Run É corrida É corrida Mesmo E dependendo Da posição Acho que em primeiro lugar A gente consegue Três estrelas E consegue Dinheiro Para Muito provavelmente É Adquirir Novas 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 Jet Skis Aqui Temos vários modelos Cada um tem um status Diferente De aceleração Velocidade Fazer curva E o próprio Boost Temos aqui O sistema De modificar A cor Mas eu vou deixar Padrão E também Podemos Usar o próprio Dinheiro Para melhorar Os status Da própria Mota Aquática Então Vamos nessa Corrida Duas voltas E essas rampas Amarelas Quando eu pular Numa delas Eu posso usar Os dois analógicos Para fazer uma manobra Corrida Objetivo Derrote Os outros competidores E chega Até a linha de chegada Ganhe Boost Fazendo saltos Você ganha Meus boost A cada vez Que você repetir Um salto Tente Misturar E tente Fazer Todas As acrobacias Acrobacias Presta atenção Ao número De voltas Do jeito O boost É A Exatamente Analógico Esquerdo Nossa Eu esqueci De desativar O sistema De vibração Do controle Eu posso Desativar Daqui a pouco Eu meti Os analógicos O esquerdo Para a esquerda E o direito Para a direita Para fazer O back flip Front flip Depois Depois Eu vou ver Todas as manobras Que eu já tenho Desravadas Para baixo Para cima Table top Ali no canto Superior esquerdo Tem a minha posição Na corrida E o A setinha branca Acho que é Eu mesmo Já ganhei Menos boost Com a mesma Manobra E os círculos Laranja São os adversários Lando superior direito O tempo E em qual volta Eu estou Um minuto E o tempo E o interpato E o interpato B200 Três estrelas Nessa próxima Corrida Também Suspended Já vou Desravar A segunda Série De corrida Que é Circuito local Só deixa eu ver Se eu consigo Desativar A vibração Do controle Porque eu achei Que eu tinha Desativado Pior que eu nem sei Onde é que é Mas Bom Eu vou deixar Ativar Então O modo Vibração Depois Eu dou um jeito De Desativar Mas Vamos Continuar Aqui no modo Carreira Segunda Corrida Suspended 1202 Duas voltas Corrida 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 Quase tudo lá em cima. 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 É, dependendo da manobra, se eu fizer uma manobra muito complexa numa roupa bem pequena, se eu cair na arma igual alguém que, sei lá, desmaiou. Tipo um... Um... Um moleque de bancadas. Bom, pelo jeito... Segundo lugar. Então ao menos ficamos no podio. Eu sei se dependendo de quantas estrelas eu destravo, mais experiência eu ganho. Eu sei que dinheiro, com certeza sim. Vamos ver aqui. Eu ia falar sobre o negócio das manobras, né? Mas vamos continuando aqui. Hot Lap. Pelo jeito é tipo um time attack. Só que tem um tempo pré-determinado. Três estrelas. Eu preciso concluir a volta em 1 minuto e 6. O melhor tempo possível numa simples volta. Não há ninguém na pista. Apenas você e o relógio. Você começa com a barra do boost inteira. Use bem no começo. Continue enchendo a sua barra de boost. Performando manobras. Patinar pra ele, mas consegui fazer a manobra. vermel rain. Não há ninguém na pista. Ele feia. Será possível? Nossa, por 26 milésimos Nível 2 Subiu de nível Mil dólares de bônus E um ponto de habilidade É isso que eu queria falar A respeito sobre as manobras Bom No nível 1 Eu tenho todas essas habilidades Ah, dá pra É, calma aí Bar Hop Os dois analógicos pra cima Superman Os dois pra baixo, acho que eu não fiz Nenhuma vez Essas duas minhas, acho que eu não fiz nenhuma vez Can Can Também não fiz Ah, front flip e back flip E tabletop Ah, nível 2 Eu posso adicionar 0.25 segundos de boost a mais Pra todas as manobras Ou salvar alguma Nova manobra Usando Ah, mexendo os dois analógicos Duas vezes Lazy Boy Rockstar Handstand Handsurfer 720 Double front flip Double back flip Mas acho que eu vou aumentar o boost Porque acho que o É corrida Boost é sempre importante Atualiza Atualiza o seu Corredor Ah Atualizar então Temos 3750 Eu acho que eu vou Atualizar Como eu aumentei o boost Então eu vou aumentar Aceleração Velocidade A velocidade máxima E Atualizar O A curva Só tenho Essa Essa Esse jet ski O jet ski mais barato Custa 25 mil Pelo jeito E a mais cara 365 mil Então Vamos lá Para a última corrida Factory Factory Shipt Ah caramba Eu não fiz a manobra Porque eu fui de um jeito bem estranho ao pular aquela rampa Ele tinha a barra inteira só para usar agora Ele tinha a barra inteira só para usar agora Opa Opa Nossa Estou muito na frente Estou vendo ninguém no radar Primeiro lugar Fácil Fácil Para quem jogou muito O antigo O antigo O antigo jogo que veio antes desse O já citado Hydro Thunder Hurricane Jogar esse jogo bate uma nostalgia Com certeza Dois minutos e quinze Dois minutos e quinze Dois minutos e quinze E já estravamos E já estravamos A segunda série Conhecida como circuito local Que vai ficar para o segundo E o próximo vídeo Pessoal E eu vou E durante esse meio tempo Acho que antes de gravar o próximo vídeo Vou dar um jeito de desativar A vibração do controle Eu achei que era dentro Dessa configuração do jogo Não sei Não sei Onde exatamente fica Mas Eu vou desativar Porque Eu sei que Interajo com A gameplay Mas eu prefiro Que fique desligado Bom pessoal Mas então é isso Para o nosso vídeo de hoje Esse é o fim Dessa nossa parte 1 Da nossa série Desse clássico jogo De corrida aquática Com jet skis Dos mesmos desenvolvedores De Hydro Thunder Hurricane Riptide GP2 Como eu falei no começo do vídeo É um jogo que Não é muito conhecido Para quem Assim pelo menos Na versão PC Steam Mas Muito provavelmente Quem já jogou O clássico Hydro Thunder Hurricane No Xbox 360 Ou já até jogou Esse jogo No celular Já deve estar familiarizado Com talvez Qualquer outro jogo Da desenvolvedora Vector Units E olha Esse jogo pode ser Meio desconhecido Mas que O jogo Assim Esse jogo Não tem uma história Só tem as fases Para correr mesmo Porque é um jogo Mais estilo arcade Mas Só em Ser um jogo Mesmo das configurações gráficas Lá em cima Ele rodar E basicamente Qualquer computador E ali tem um sistema Online De até 6 jogadores Onde jogadores De computador Podem jogar juntos Com jogadores De celular É uma evolução E tanto Para um jogo Que foi lançado o que? 8 anos atrás Mas enfim pessoal É isso Para o nosso vídeo De hoje Dessa nossa Parte 1 De Riptide GP2 Com a gameplay Da primeira série Da série Número 1 Conhecida como Sorte de Percipiante Beginner's Luck Então pessoal É isso Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Já sabe Não se esqueça De deixar seu like Para ajudar Se inscreva no canal Caso você esteja novo Se inscreva Seja muito bem vindo Eu acho que até hoje Durante esses Meus anos de Youtuber Eu acho que os únicos Jogos de corrida Que eu realmente Trouxe no canal Foi da série Sonic Que no caso Foi o jogo de corrida Sonic e SEGA All Stars Racing E os dois primeiros Da trilogia Riders Com Extreme Gears Que inclusive Trouxe ano passado O Sonic Riders 1 E o Zero Gravity Então se você curte Sonic e jogos de corrida Eu vou deixar Na descrição Playlist Desses jogos Do Sonic Que eu acabei de dizer Para você dar uma conferida E como eu falei No começo do vídeo Eu acho que Se estiver disponível Eu vou deixar Na descrição O link Para você Acessar A versão De Riptide GP 1 Só disponível Para celular E a versão De Riptide GP 2 Do celular E também Na Steam Caso você queira Caso você Prefira jogar No computador Link na descrição Para você acessar A página desse jogo Na Steam E além de tudo isso Pessoal Como sempre Minhas redes sociais Sempre na descrição Minha página no Facebook E também meus perfis do Twitter Na Steam E na The Via Art Bom pessoal Então é isso Até o próximo vídeo E fui Fui E aí E aí E aí Tchau.